Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, nós estamos aqui descendo a Serra de Teresópolis, com destino a Itaipava, pela BR-495, ok? Dentro de alguns minutos nós vamos dar uma pequena parada, né? No mirante, eu já deixei uma observação para vocês no início da produção, que esse mirante, geralmente ele é visitado na parte da... quando você retorna, porque na ida você tem que atravessar a pista ali, é um pouquinho perigoso, mas você pode visitar o mirante na subida, não há problema nenhum, mas fica uma observação aqui. Se você chegar lá, você vê um carro ou dois, duas motocicletas ou uma, não entra não, não para não, tá? Passa direto, porque isso aqui é Rio de Janeiro, é um local que você não conhece ninguém, você está com família ou você está com um grupo de pessoas, então não pare. Tem um belo vale lá embaixo para você tirar fotos, para fazer selfie, tem uma linda cadeia de montanhas também, mas às vezes você vai ter um problema por ter parado ali. Então, não é nada assim tão importante parar no mirante, porque lá em Petrópolis, você vai ter lá o mirante lá do dedo de Deus, do escalavrado, das duas marias, você vai ter lá as trilhas que você pode fazer no parque, você vai ter muita vista bonita lá, não há necessidade de parar no meio da estrada para poder tirar selfie, fazer foto de um lugar que você não conhece ninguém. Ali ninguém conhece ninguém, o pessoal para, não sei porquê, tem mania de parar ali, ok? Então, a gente vai continuar descendo, quando chegar no mirante eu vou parar, vocês vão entender porquê de quem quer. Muito bem, a gente sempre avisa que a gente está aqui a bordo de um veículo Amarok, cabine dupla, tração integrada, com controle de estabilidade permanente, que não vale muito aqui, porque a descida aqui é forte, ok? A gente usa muito aqui, é 50 quilômetros por hora, usa uma marcha mais pesada um pouquinho, ok? Para evitar derrapar e sair fora, apesar de que não está chovendo. Toda essa área aqui é mata, mata nativa, né? Tem alguma trilha aqui, não explorada, né? A gente pretende um dia fazer uma trilha aqui, talvez ano que vem, mas é uma trilha que tem muito animal, tem muito felino, tem muito bicho, paca, tem onça, tem vários tipos de animal, principalmente animal peçonhento, né? Então, provavelmente ano que vem a gente vai vir com um grupo aqui bem equipado e nós vamos fazer essa trilha, ok gente? Muito bem. A gente está descendo aqui a serra, destino a Itaipava, de Itaipava nós vamos chegar na BR-040 e de lá nós vamos partir para a Juiz de Fora, ok? A gente sempre deixa o áudio da motorização aberto, porque as câmeras estão ali no motor, por cima, né? E a gente deixa um fundo musical para o vídeo ficar mais interessante, mais agradável. Também lembrando que a gente está devendo um pouquinho de audiência no YouTube para os nossos amigos inscritos, porque é a época agora que a gente pega até final de agosto, início de setembro até outubro, é a época que a gente trabalha, que a gente leva as pessoas. A gente nem oferece as pessoas que procuram a gente. Então, a gente tem aqui uma centena de vídeos para ser assistidos, nós vamos assistir todos eles, nós vamos deixar o nosso gostei em todos eles, né? Eu tenho esse costume, eu não assisto o vídeo e fico ali só na visualização, eu deixo o gostei e faço questão. Mesmo quem não assiste os meus, eu assisto deles, eu não olho esses detalhes, né? O que é importante para mim é fazer os vídeos, eles vão para muitos lugares, se forem vistos, está bom, se não forem vistos, está bom também, do mesmo jeito. Está bom, pessoal? O que mais que a gente pode falar? Nós ficamos três dias lá em Teresópolis, né? Duas noites e três dias fizemos umas quatro, cinco trilhas. Aqui vocês estão olhando uma bela cadeia de montanha. Muito bem. E nesses três dias nós aproveitamos bastante lá, mas o ideal é uma semana, porque lá tem a travessia para fazer, você tem a pedra do sino para subir, né? Você tem alguma escaladinha lá pequenininha para fazer, parece que tem lá. Eu acho que é agulha do diabo, eu nunca subi nessa pedra, não. Porque o nome já não é, me atrai muito, então. Mas o pessoal sobe bastante. Eu já subi o sol escalavrado, que é escalada, né? Mas é uma escalada guiada, que você sobe a base de rapel com corda amarrada para tudo quanto é lado. E já subi a pedra do sino, que é a pedra do sino, é mais escalaminhada. Escalada mesmo só foi o escalavrado, mas bem ajudado também. Escalada que eu fiz de fato, de verdade, foi o pico da bandeira. Agora, o pico lá em Ouro Preto, o pico da Colomia, é milhão, outros, mais alguns, outros que eu fiz, eu já até esqueci. Mas tem muita pedra, um monte de cerrado também, ali perto de um de fora. Nós já subimos ali na corda. Aqui é o mirante, está vendo? Então aqui você olha pela quantidade de carro que está parado, tem ali uma barraquinha também. O cara vende ali uma cervejinha, um coco gelado. Mas eu não agradei da parada, ou eu não agradei, eu não quis parar, porque tinha pelo menos uns 10 carros parados aqui. Mas eu não gosto de parar nesses lugares. Eu prefiro andar no parque, eu prefiro andar nas trilhas guiadas, no local fiscalizado, que tem câmeras, do que parar num lugar estranho. Porque aqui eu não conheço ninguém, eu não sei quem está aqui, quem é bom, quem é ruim. Então eu só parei para dar uma mexidinha aqui na câmara, dar uma setozinha nela, mas com as portas trancadas. Não tem jeito de abrir. Mas você sabe, se o cara quiser, chega, ele bate no seu vidro ali, abre aí. Muito bem. Então a gente vai continuar descendo a BR-495, a saída foi de Teresópolis. Nós vamos chegar em Itaipava, fazer o mesmo circuito que nós fizemos na vinda, né? E vamos acessar a BR-040. Quando nós acessarmos a BR-040, vocês vão notar que nós vamos usar um pouquinho mais de velocidade. Por quê? No sentido Itaipava, 040, no sentido Juiz de Fora, tem um desnível, uma subida. Mas não é a subida, tem uma inclinação pequena, talvez ali 10, 12 graus no máximo. E eu gosto muito de correr em subida, não em subida. Mas onde é que a estrada não está descendo? Porque a estrada que desce, você perde um pouco da estabilidade do carro. Você tem que andar mais devagar, segurar. E na subida não, na subida. E lá tem muita reta, é um trecho do lado direito, quando você está indo, tem muita reta, tem muito trecho bom para correr. Então nós vamos fazer alguns testes de velocidade. Mas naquela velocidade caseira, no máximo 140, não vou passar disso, porque eu também não quero forçar a máquina, o carro tem gente, está pesado. E a gente não quer machucar ninguém, tá bom? A gente continuou descendo a serra, brevemente, talvez no próximo vídeo a gente já esteja em Itaipava. Se não estiver no próximo, vai estar no outro. O interessante é chegar na 040 e voltar para a nossa cidade. Foi um passeio muito agradável para nós. Nós levamos quatro pessoas, né? Dessa vez só quatro, né? Geralmente a gente leva mais aqueles vão em carro, vão e vão. Mas só deu para ir quatro. Nós conseguimos reunir quatro pessoas, né? Mais eu cinco. Mas foi um passeio até agradável, porque eram pessoas do nosso grupo, então nós matamos saudade, tiramos atraso ali de muito papo atrasado, de papo de família. E foi muito interessante, valeu a pena. E a gente pretende continuar até o final dessa parte que é chamada de inverno, mas nós estamos em agosto. Então, nós temos ainda setembro, outubro, talvez até novembro. Depois chega dezembro, já vem chuva, aí a gente para, aí só volta em final de maio novamente. Tá bom, gente? E eu fico devendo para vocês também, a gente não está assim, muito assim, correto na assistência dos vídeos do YouTube. A gente está assistindo em média 30, 40 vídeos por dia, porque não dá para assistir mais. Mas a gente tem obrigações familiares, tem obrigações de início de ano, que é complicado, de meio de ano. Tem esse trabalho que a gente faz também, mas de qualquer maneira, aquela lista enorme que está ali no nosso canal, nós vamos assistir todos eles. Às vezes tem vídeo ali que tem um mês que o amigo colocou ali, de repente aparece ali o meu comentário, o meu like. Todo vídeo que eu assisto, eu coloco gostei, todos. Todo sininho de vídeo que a gente se inscreve, a gente ativa o sininho. Então, eu não me considero errado. Eu me considero assim, um pouquinho de falha. Porque tem pessoas que vivem de YouTube, ele está ali sentado no sofá o dia inteiro, na mesa. Ele está ali pronto para te responder, para te atender, mas eu não tenho essa possibilidade. A gente tem coisas para resolver, é tudo na minha mão para resolver, então fica difícil. Mas, de qualquer maneira, se alguém ficar incomodado, chateado comigo, pode ter certeza que o vídeo dele vai ser assistido. E integralmente, no máximo que a gente puder. Porque tem pessoas que colocam vídeos de 40, 50 minutos, não dá. Você assiste 10, 15 minutos só, porque não tem como você assistir 40 minutos de vídeo. E tem gente esperando também. Então, a gente está assistindo uma média aí de 55 a 60% do tamanho do vídeo. É o máximo que a gente pode fazer. Dá mais, assiste, dá visualização à pessoa e dá o likezinho para ele. Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz com Deus. Vamos terminar de descer essa serra, chegar em Itaipava, para a gente poder descansar a perna, descansar a cabeça também, porque essa serra é perigosa. A gente, infelizmente, tem que passar por aqui, não tem outro caminho. O outro caminho tem. É muito mais longo para a gente. Tá bom, pessoal? Olha, por enquanto é só. Fiquem em paz com Deus. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.